O shopping em Patinga celebra 25 anos de existência. Entre as homenagens está quem faz parte da história, entre eles lojistas, funcionários e personalidades históricas. Um sonho que parecia impossível, mas ele está aqui pendurado no teto, estampado em telas e materializado nestas esculturas. São 150 anos do pai da aviação. Cultura e educação. A gente vive um momento que é de uma ausência total de ícones, de referências e a gente começa a buscar na história e na literatura pessoas que fizeram diferente. E ninguém melhor do que esse brasileiro que mudou a história do mundo através de sua invenção. A exposição celebra uma das mais importantes personalidades brasileira. Alberto Santos Dumont teria completado em 2023 150 anos. Foi ele quem realizou o voo com o dirigível número 6, em torno da Torre Eiffel, na França. O acervo conta com miniaturas de aeronaves feitas em arame. E revisita a trajetória deste importante nome da história brasileira e mundial. Você sentiu saudade de tudo isso e quer lembrar alguém da história do Santos Dumont? São 150 anos, retratados também em cartões postais. Neles você pode preencher os seus dados e do destinatário e fazer essa história voar longe. Essa vontade de Santos Dumont, ela começa desde sua infância, né? Observando os pássaros e também, obviamente, buscando na própria literatura e na história, na mitologia grega, a história de Dédalo e Ícaro, né? A vontade de voar. E, obviamente, esse conto, esse caso que acontece dentro da mitologia grega, ele é cheio de simbologia e que, obviamente, se a gente começar a estudar, ele é aplicado na nossa vida até hoje.